Olá, seja muito bem-vindo. Vamos estar atualizando algumas informações aqui para vocês do caso Flor Delis. O Ministério Público está analisando, juntamente com a Justiça, é claro, o pedido de prisão preventiva da deputada federal Flor Delis. E algumas atualizações, a qual todos os portais de notícia, alguns jornais, vêm repercutindo essas informações após a audiência de Flor Delis no último dia 27. São essas informações que nós vamos atualizar para vocês aqui agora, mas antes de darmos sequência a essa matéria, deixa eu pedir a vocês que estão passando por aqui, não me conhecem, eu sou o pastor Ricardo Santos, eu sou o teu jornalista cristão, dá uma olhadinha aqui, vê se o seu sino da notificação está ativa, ativa ele agora para você não perder nada, que é para a mod, para você não perder nada aqui no canal, de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha, de olho nos fatos Brasil, deixa o seu like aí, é muito importante aí, de olho no nosso computador aqui, vamos lá, vamos lá, essa matéria aqui, olha Brasil, é muita coisa aí, é muita coisa, é muita informação que vai chegando, vamos lá, vamos lá acompanhar aqui para vocês, aqui direto na tela do nosso computador, aí, está aqui, a bande pontual traz, Justiça e Ministério Público do Rio de Janeiro analisam pedido de prisão preventiva de prisão preventiva contra a deputada federal, Flor Delis dos Santos, feito pela defesa da família do pastor Anderson do Carmo, a parlamentar é acusada de ser mandante do assassinato do pastor em 2019, o advogado Ângelo Máximo, que também quer que a Câmara dos Deputados analise a solicitação, as informações são de Daniela Dias, da Band News FM, olha aí, a solicitação baseada em um vídeo publicado por Flor Delis nas redes sociais no último domingo 29, as imagens da deputada questionam o depoimento da testemunha regiânia, ambos, durante uma audiência, realizada dois dias antes no fórum, olha Brasil, essa audiência, eu vou te contar, nós estivemos lá cobrindo, olha como repercutiu aí essa segunda audiência de instrução e julgamento, aí, para o advogado assistente de acusação, Ângelo Máximo, a parlamentar dirigiu ameaças a testemunhas e também outras pessoas que ainda serão ouvidas ao dizer que abre aspas para ela, quem for falar em audiência tem que provar, tá, fecha, aí está a fala da parlamentar, né, aí está, por ter imunidade parlamentar, Flor Delis não pode ser presa, exceto em flagrante, no entanto, doutor Máximo alega que a morte de pastor não tem relação com o mandato da deputada federal e que por isso ela poderia ser presa desde o último mês, a parlamentar é monitorada por tornozeleira domiciliar das 23 às 6 horas da manhã, além de usar tornozeleira, esqueceram de relatar esse detalhe, além de ela ser monitorada por tornozeleira, ela também, ela cumpre medidas cautelares, né, ela tem que ficar dentro da sua residência das 23 horas até as 6 da manhã. Caso o pedido de prisão preventiva viva seja negado à defesa da família de Anderson do Carmo, pede que Flor Delis seja proibido de falar sobre o caso na internet e requer ainda que o Instagram, Facebook e YouTube bloqueiem o login de acesso à acusada ao site. Deixa eu comentar aqui a minha opinião aqui. Aí tá aí. Essa informação é muito séria, hein? Essa informação aí ela é muito séria, é quente essa informação. pedido do doutor Ângelo Máximo para que Flor Delis seja presa. Doutor Ângelo Máximo vai entrar com pedido de prisão preventiva. Ele vai considerar, aliás, se o doutor tiver nos assistido aqui, meus parabéns pelo profissionalismo e pelo trabalho e pela seriedade do doutor Ângelo Máximo que está representando a família do pastor, representando o pastor Anos Lucarmo. Inclusive, nós estivemos ali presente na audiência. Olha bem, Brasil, se esse pedido não for aceito, o doutor então pede que a parlamentar seja proibida de se manifestar em público nas suas redes sociais. Acreditando eu que os depoimentos, as afirmações, a falácia da parlamentar possa atrapalhar o andamento das investigações. Eu, por opinião, aqui já falei várias vezes no canal, eu acho desnecessário a Florentes falar sobre o Carlos, inclusive nas redes sociais, visto que ela diz que é inocente. Então, se ela é inocente, ela não precisa vir em rede social provar nada que prove nos autos, que prove diante do juízo. Segue aí a matéria. Olha aqui, Brasil, matéria importante também no site Jovem Pan. É muito importante aqui o que o Pan, o Jovem Pan, o JP vem trazendo aí sobre o caso. Dando sequência aí logo após aí as afirmações do doutor Ângelo Máximo. Olha aí, Caso Flordelis, assassinato envolveu traição, dinheiro, religião e envenenamento. Segundo jovempan.com.br, o JP. Caso Flordelis, assassinato envolveu traição, dinheiro, religião e envenenamento. É claro que o Jovem Pan dá uma foto linda do casal, né Brasil? Tudo poderia ter sido diferente, mas lamentavelmente aconteceu. A coisa na vida que arrastam, vamos lá na matéria, ocorre sempre algum fato para que não cheguem ao fim. é o caso da deputada Flordelis, que vai atravessar muitos anos em discursões intermináveis, segundo aqui o JP. A deputada federal que mandou matar o marido ainda está solta. Usa tornozela eletrônica para ser monitorada, mas não está presa. Por que não está presa? Pergunta aqui a matéria. Porque tem foro privilegiado e a deputada na Câmara que tem alguma manobra, inclusive, corrigindo a minha fala aqui, e há deputados na Câmara que tentam alguma manobra, diz aqui a matéria. para salvar o mandato de Flordelis, o caso está no Conselho de Ética que discute se ela deve ou não ser caçada. Ocorre que, segundo aqui o JPAN, olha bem, Brasil, segundo aqui a informação do JPAN que é importante, preste bem atenção, e há deputados que tentam alguma manobra para salvar o mandato da Flordelis. O caso está no Conselho de Ética que discute se ela deve ou não ser caçada. Ocorre que a pandemia tem prejudicado o trabalho do Conselho de Ética. Aliás, segundo a matéria, um Conselho de Ética nada confiável. Segundo, aqui está a matéria do JPAN. E assim o tempo vai passando e a vida vai passando. agora uma das noras da deputada Luana Rangel Pimenta acompanhe isso aí Brasil. Prestou um depoimento a polícia afirmou que a Flordelis queria mesmo matar o marido há muito tempo. Seria mais fácil divorciar dele, mas ela temia o escândalo que isso provocaria na igreja que ela criou a comunidade evangélica que é a ministério de Flordelis mas por que matar? É a pergunta que faz aqui segundo essa afirmação da Lona Angel inclusive estivemos lá cumprindo essa matéria pessoalmente na oitiva ali no plenário Luana foi totalmente coerente não houve contradição em nenhum momento nas afirmações inclusive confirmando tudo que ela prestou depoimento segundo o que traz aqui nessa matéria ela confirmou tudo que havia falado depoimento na sua audiência mas por que matar? Flordelis dizia que era um chamado de Deus o pastor Anderson do Carmo tinha mesmo que morrer Flordelis passou algum tempo tentando o envenenamento quando viu que não dava certo optou por matá-los a tiro sete dos filhos adotivos da deputada e uma neta estão presos acusados da execução de Anderson do Carmo foi assassinado com 30 tiros é a matéria do J.Pan Flordelis tornou-se famosa no Rio de Janeiro e no país quando decidiu nos anos de 1990 adotar 37 crianças de uma vez só entre elas 14 bebês e adotou também alguns adolescentes que sobreviveram a triste famosa chastina da Candelara entre eles Anderson do Carmo que de filho adotivo passou a ser marido alguns anos depois Anderson chegou a namorar uma filha biológica de Flordelis a deputada foi cantora evangélica com essa fama de adotar essa enorme quantidade de crianças a polícia tem informação sobre a vida na casa de Flordelis e seus 55 filhos adotados um quadro desolador e isso envolve quase todos que lá viviam em poucas palavras era um lugar de promiscuidade segundo diz aqui o JP e também foi falado isso na audiência e o canal Voz Propeza esteve lá a casa deputada federal Flordelis dos Santos transformou-se no local onde todo mundo tinha relação sexuais com todo mundo o sexo começou com os primeiros integrantes da casa da deputada que na época vivia na favela do Jacarezinho na zona norte do Rio de Janeiro aqui eu não vou dar sequência na matéria porque isso aqui são informações que praticamente já temos aqui já já trouxemos aqui no canal mas o que fica aqui de interessante nessa matéria do JP é parece que a matéria é em tom de indignação porque por que que a Flordelis ainda não está presa porque que lá na Câmara dos Deputados ainda existe aquela segunda matéria aquela manobra para que Flordelis não seja caçada porém após esses depoimentos as coisas vão caminhando para outros de fecho parece que o negócio está apertando está afunilando para o lado da parlamentar é claro que segundo diz uma outra matéria que eu vou trazer para vocês também aqui agora fica difícil porque ela não foi pega ali em em fragante não foi pega então existe existe sim possibilidade de ela ser caçada porém se ela não for caçada só se for ordem judicial para que ela seja presa um pedido de prisão preventiva mas é muito difícil Brasil é muito difícil de isso acontecer uma outra matéria que é importante uma outra matéria muito importante está aqui também no JP vamos lá acompanhar aqui vai falar mais um pouco aí do doutor Angelo Massi caso Florelli advogado Anderson entra com pedido de prisão e diz que a deputada zomba com a cara da justiça olha olha a repercussão que vem causando essa audiência que o JP pelo que só se eu estiver enganado parece que a primeira as primeiras matérias sobre o caso anteriormente a que mais via era o Extra.com o UOL o G1 o R7.com e outros o JP está se especializando no caso Florelli aguardando desde o fim de outubro o julgamento de Florelli dos Santos PSD Rio de Janeiro no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados a defesa da família do pastor que segundo o Ministério Público foi assassinado a mando da ré em junho de 2019 e entrou no início da semana com pedido de prisão preventiva para a gente não repetir isso aqui mas está aí e detalhe um detalhe muito importante que disse o doutor Ângelo Máximo que fique claro aqui ele vai dizer o seguinte preste bem atenção deixa eu colocar a imagem de fundo aqui o doutor ele vai dizer que a imunidade parlamentar da Florelli é abusiva desnecessária e eu até anotei isso aqui gente porque tem uma força o que a coragem do doutor Ângelo Máximo a forma a forma qual ele está tratando esse caso inclusive até sendo bastante eu quero trazer aqui o perfil desse doutor o perfil da justiça do Brasil ilegal ilegal abusiva e desnecessária saiu da matéria também do r7.com ilegal abusiva e desnecessária eu queria usar bem esse termo olha bem o termo que doutor Ângelo Máximo vai usar que a imunidade parlamentar de Florelli é ilegal abusiva porque ela se porta segundo o doutor zombando da justiça a Florelli vem como uma queda de braço com a justiça nas redes sociais isso fica claro por isso que eu já disse aqui no canal que é desnecessário esse comportamento de tentar provar perante os seus fãs ou o seu público uma inocência vista que ela pode provar juntamente com os seus advogados diante de juízo então e o doutor ele vai ser bem fácil de dizer que a imunidade da parlamentar é abusiva porque ela abusa desse direito inclusive o doutor também vai dizer que é desnecessário ele está tentando provar para o ministério público com essa petição que o ocorrido da morte do pastor antes do carro é claro não tem nada a ver com relação política por isso ele pede peço a vocês para se inscrever no canal deixar o teu like você que está chegando por aqui se inscreva no canal lembrando que estaremos cobrindo mais uma vez essa matéria na próxima audiência sua terceira audiência que vai ocorrer no dia 4 eu tenho certeza que teremos muita novidade aqui para o canal e vocês que estão passando por aqui se inscreva no canal acione o like para você não perder nada não perder nenhuma matéria porque tem muita novidade aqui para o canal A Voz Profética olha eu quero enaltecer mais uma vez aqui o profissionalismo do Dr. Ângelo Máximo pela qual ele está tratando esse caso pela qual ele está inclusive Anderson do Carmo está sendo bem representado agora pouco se fala na família mas o Dr. Ângelo Máximo ele representa a família de Anderson do Carmo com excelência e um detalhe importante é que ele é assistente olha só olha só alguém pode dizer ironia do destino? não justiça justiça assistente de acusação ou seja após o Ministério Público interrogar as testemunhas de acusações ele também vai ter a sua participação no interrogatório trazendo mais clareza mais confirmação mais detalhes para que a juíza ela possa ter a total liberdade como juíza para analisar todos esses fatos é impressionante a forma a qual o Dr. Ângelo Máximo vem trabalhando um trabalho como diz um amigo mirabulante um profissionalismo sem igual eu já quero aqui tratá-lo como perfil da justiça aqui do Brasil e nós temos a certeza que vamos quem sabe trazê-lo aqui para bater um papo aqui no canal tá Brasil? muito obrigado a vocês que estão por aqui nosso Instagram aqui no Rodapé seja membro do canal apoie o nosso canal tá aí os nossos dados na descrição do vídeo tem também aqui para vocês o link do nosso canal secundário vai lá dá uma força muito obrigado até aqui até a próxima matéria Brasil a próxima matéria Brasil